O sol não lhe fará mal no dia. Salmo 121 Olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme e nem cochila. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia e nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando voltar, agora e sempre. O Senhor guardará você. O Senhor guardará você. O Senhor guardará você.